A música popular brasileira não foi mais a mesma. A Marcha Rancho Alegria Alegria lançada por Caetano Veloso em 67 eletrificou pela primeira vez a MPB e se tornou o hino daquela geração. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, mãos. Eu vou, porque não, porque não. Alegria Alegria foi música tema da novela Sem Lenço, Sem Documento, em 78. E agora abre a minissérie da Globo, Anos Rebeldes. Eu tomo uma Coca-Cola. Aos 50 anos, Caetano Veloso continua caminhando contra o vento e derrubando preconceitos. Com ele, o Brasil aprendeu a caetanear. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. E amanhã tropical se inicia. A tropicalia foi uma geleia geral de Brasil. Uma alegria na geleia geral brasileira que o jornal do Brasil anuncia. Para muitos, o movimento nasceu em 67, quando Caetano Veloso caminhou contra os ventos que sopravam no país. E Gilberto Gil juntou as guitarras dos mutantes e os perimbals da Bahia em Domingo no Parque. Um trabalhava na feira, outro na construção. Não foi um movimento programado, veio quase que sem querer, mas rapidamente se integrou a todas as formas de arte e cultura daquela época. No palco, a tropicalia explodiu com o rei da vela de José Celso Martínez. Foi louca por dia América nos versos de Torquato Neto. Estruturou e desestruturou formas com os parangolés de Hélio Oiticica. E se comunicou sem se trombicar com o velho guerreiro. Quem comandou a festa foram os baianos Gil, Gal, Betânia e Caetano. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. O sol divino e maravilhoso se repartiu em cores. Carmen Miranda, rebeldia, Oswald de Andrade, semana de 22 e sonhos. Por entre fotos e nomes, o tropicalismo abriu um novo caminho na cultura brasileira. Mas assim como veio, o movimento partiu no final de 69. Sobre a cabeça, os aviões que levaram Caetano e Gil para o exílio. Ficaram histórias e um disco revolucionário. Tropicália. Agora, Caetano e Gil se encontram e lançam Tropicália 2. Novamente. É proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. E aí 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 Quando você for convidado pra subir no lado da fundação Casa de Jorge Amado, Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros Os peitos de ladrões mulatos, e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos. E aos quase brancos, pobres como pretos, como é que pretos, pobres e pulados, e quase brancos, quase pretos, tão pobres, são tratados. E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lado, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos uniformizados. De escola secundária, em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação, nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon, ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. E na TV se você vira um deputado, um empânico, mal de cima, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer, plano de educação, que pareça fácil, que pareça fácil e rápido. E vai representar uma ameaça de democratização, do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, do venerável cardeal, segue em ver tanto espírito, no feto, nenhum marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal, vermelho habitual, montar um homem mijando na esquina da rua, sobre um saco brilhante de lixo do Leblon. E quando ouvir o silêncio, sou vivente de São Paulo, diante da jacina. 111 presos, indefesos, mas presos, são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres, são como podres, todos sabem, como se tratam os pretos. E quando você for, dar uma volta no Caribe, quando for entrepar sem camisinha, e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba. Cresce no Haiti, reze pelo Haiti O Haiti é aqui O Haiti não é aqui O Fantástico Para o Jornal hoje, em seguida, vale tudo. Está sediando aqui Foi assinado ontem, em Curitiba, um convênio para a criação do multi-espaço Aramis Milarche. Aramis Milarche se dedicou a vida toda a sua maior paixão, o jornalismo. Mesmo licenciado do cargo, o prefeito Jaime Lerner fez questão de assinar pessoalmente o convênio. Aramis Milarche foi quem apresentou Lerner à imprensa na década de 60. O multi-espaço Aramis Milarche vai promover eventos culturais e organizar as obras colecionadas por Aramis durante 30 anos de jornalismo. O prêmio ESO de reportagem de 1970 morreu debruçado sobre a máquina de escrever, deixando um precioso acervo cultural. São cerca de 20 mil discos, principalmente de jazz e MPB, além de um estúdio de gravação e aproximadamente 1.700 fitas de shows, entrevistas e depoimentos de artistas como Maísa, que morreu poucos dias depois de dar uma longa entrevista a Aramis. O jornalista mantinha tudo na maior organização possível e tinha medo que toda essa coleção se perdesse depois da morte dele. Ele queria que ele se desse uma finalidade digna para tudo isso daí, para que as pessoas pudessem consultar, que ele sempre foi um grande aglutinador de informações, mas ele nunca se recusou a fornecer informações para quem quer que seja. E eu acredito que com esse projeto do Mundo Espaço Aramis Vilares, a gente possa realizar esse sonho dele. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Uma boa tarde.